Início modalidades basquetebol calendário e resultados da final 8 da Taça de Portugal. Fotografia Pedro Rocha, Global Imagens Confira os resultados e todas as datas Calendário da final 8 69ª edição da Taça de Portugal de Basquetebol que se realiza em Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, de quinta-feira a domingo. Quinta-feira, 15 Março Jogo 1, Keb Madeira L, Ilhabum L, 72 a 89 Jogo 2, Eléctrico L, Galitos Barreiro L, 81 a 86 Sexta-feira, 16 Março Jogo 3, Isgueira P3 Basquete L, 18 horas e 30 minutos Jogo 4, Benfica L, FC Porto L, 21h em ponto Meias finais Sábado, 17 Março Jogo 5, Ilhabum Galitos Barreiro 15 horas em ponto Jogo 6, Vencedor Jogo 3, Vencedor Jogo 4, 18 horas em ponto Final Domingo, 18 Março Jogo 7, Vencedor Jogo 5, Vencedor Jogo 6, 17 horas em ponto Legenda L, T Liga Petroliga Segundo Divisão Jogo 5, Vencedor 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 Jogo 5, Vencedor